O tapete da minha mente vai acabar matando a fome do meu bolso Deixa o perreco pros perrequer e nós só quer saber das notas 2018 tô tipo imate Cheio de Nike e buraco, desfrutando da vitória Na garupa loira, Jeff 800, sei que se invejou se chora Canta a liberdade, o nosso bonde comemora Fruto da batalha e hoje o Iggy foga fora Fruto da batalha e hoje o Iggy Deixa o perreco pros perrequer e nós só quer saber das notas 2018 tô tipo imate 2018 tô tipo imate 2018 tô tipo imate 2018 tá tipo imate E a fumaça tá rolando Quem quiser pode colar Vim libertando todos os pensamentos Sempre vamos carburar Nós de chava puxa prende Solta vamos devagar Que é saia do manga rosa Que eu acabei de coletar Literatura, costura, corta, pendura Eles querem nos banir Mas o verde é a nossa cultura Boldim bolado Do boldim, boldim bolado Do boldim bolado O nenê dando trabalho Do boldim bolado Do boldim, boldim bolado É o bonde da Norte O bonde da Vila Ei nenê O nenê Só me persegue Deu falar na conduta Tá de olho na rola do pai Tua inveja não assusta não Olha o moleque Agora tu não surta Desse jeito não tá dando mais De repente é skank na cuca Na cuca 4M na linha de frente Segura, segura De repente é skank na cuca Na cuca Segura 4M Segura 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 Tô a vontade, estou no jet Embrasei, fumei um beck E o bagulho era bom Era bom Eu e quatro, piriguete Bem breque Já era, esquece Noite longa, perdição Perdição Porque eu sou Chefe dos malotes Chefe dos malotes Chefe dos malotes Elas não podem me ver que dão o bote E a fumaça tá rolando, quem quiser pode colar Vim libertando todos os pensamentos, sempre vamos carburar Nós de chava, puxa, prende, solta, vamos devagar Que é saia do manga rosa, que eu acabei de coletar Literatura, costura, corta, pendura de fura Eles querem nos banir, mas o verde é a nossa cultura Boldin bolado, do boldin, boldin bolado Do boldin bolado, o nenê dando trabalho Do boldin bolado, do boldin, boldin bolado É o bonde da...